Boa noite, boa noite. É o maior prazer estar aqui no palco do Teatro Rival, fazendo esse programa, por acaso, que eu adoro fazer. E eu vou trazer aqui no nosso palco um menino que eu conheço há pouco tempo, mas que a partir do momento que eu comecei a conviver com ele e prestar atenção no trabalho dele, eu fiquei muito impressionado com a capacidade vocal que esse garoto, meu conterrâneo gaúcho, tem. Eu falei, eu preciso muito fazer essa junção que eu achei que eles combinavam muito bem. E liguei pra ele e ele aceitou, na hora, vir de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, pra cantar, pra contar a sua história aqui pra vocês, Felipe Cato. Ele hoje tá arrasando, né? Tudo de branco. Você viu só? Tá lindo, hein? Felipe, como é que foi sair de Porto Alegre? Aliás, você é do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu sou um interiorano fajuto, né? Pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho. Hoje eu fiquei muito impressionado, desculpa, te interrompi aqui, com um músico que tá aqui, que entrou agora no palco, Pedro Sá, além de ser um excelente músico. Salva de palmas, Pedro, gente. Babado é muito sério aqui. Eu fiquei muito impressionado. Quando eu crescer, eu quero ter a memória dele. É impressionante. Todas as músicas que ele passou aqui, ele sabe tudo de cor. Ele não leu uma nota. Acho até que você tá meio errando. É um puta músico que a gente tem o maior prazer de ter aqui no nosso palco pra acompanhar o Felipe. Mas, então, saindo do Rio Grande do Sul... Então, né? Foi isso. A verdade é que a minha mãe, ela é do interior, minha família toda, por parte de mãe, é do interior do Rio Grande do Sul, de um lugar tão longínquo que não tem nem nome, eu acho, o lugar que ela nasceu. Porque era uma comunidade rural, perto de Lajado, perto de Marques de Souza, que é onde eu nasci. E uma loucura, porque a minha mãe já morava com o meu pai em Porto Alegre, começou a ter as dores do parto, não tinha dinheiro. Foi tipo isso. Pegou o carro louca, desembestada, andando 300 e poucos quilômetros pra ter o filho no interior, que é onde ela conseguia pagar a maternidade. E eu nasci lá, fui registrado em Lajado, que é a cidade vizinha. Mas sempre morei em Porto Alegre. Então, tipo, sou um porto-alegrense. E você começou a tua carreira, eu sei, pequeno, cantando por aí, mas começou em Porto Alegre. Porto Alegre. Você já cantou música nativista? Não, assim, profissionalmente. Eu acho até que seria muito legal fazer isso. Acho que está na hora de eu trazer um pouco mais. É que eu tenho uma memória afetiva do Rio Grande do Sul, que ela é muito ligada ao meu pai, assim. Porque o meu pai canta muito bem, e cantava isso pra mim. Canta na região aguda ou grave? O meu pai canta médio. Eu, meu pai e meu irmão, a gente tem uma voz bem parecida até, só que com gradações diferentes, assim. E foi isso, assim. E aí ele cantava algumas coisas nativistas, coisas que são muito enraizadas na nossa cultura. Tem umas que eu lembro muito, que é aquela... A clássica. Berenícia Zamburja. Berenícia Zamburja. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. É isso aí. Já que você está cantando, quando a gente estava pensando nas músicas, você falou assim, ah, eu quero cantar o meu hit. Como chama o teu hit? Um dele, tem duas músicas muito fortes, né? Adoro isso aí, hit. Um hit. Mas Adoração foi uma música que... Ela abre o meu primeiro disco de estúdio, que é o Fôlego. E eu acho que é uma música que ela abriu para mim um universo tão bonito de composição, um universo tão bonito estético também, né? Eu acho que foi o meu encontro com São Paulo que me trouxe essa canção. E foi muito forte, muito bonito. E é uma das músicas que eu sei que vou cantar para o resto da vida. Isso é uma adoração. Como relâmpago, silêncio, passe de milagre. Você me pintou. Me toma em teu compasso. Que só no teu abraço que eu me escondo do mundo. Pele que é pele, não mente, não esconde. Não dissimularia Meu corpo seja palco Vertido e tomado Em pelo a tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Saber o percurso Da tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite e de dia Ter de noite e de dia Eu adoraria 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 Nem um pouco Nem um pouco Nem um pouco Nunca atrapalhou Porque eu acho que existe uma coisa É muito importante que as pessoas Elas te saquem Para saber se elas gostam Ou não gostam de você No caso É claro que Todas as comparações E todas as loucuras São loucuras das pessoas Isso não diz respeito As minhas escolhas artísticas Ou as minhas escolhas pessoais Mas para mim é uma grande honra Porque sempre que as pessoas Me comparavam ao Ney Desde o início Acho que isso agora passou bastante Também já Acho que o trabalho Ele vai ganhando forma E vai ganhando também identidade É completamente pretencioso Um cantor como eu Chegar e não ser comparado Com o Ney Mato Grosso É impossível isso acontecer Porque o Ney é um mito E o Ney é um grande mito Que é tão foda Que ele vive no palco dele E isso colhe o tempo inteiro Os louros de ser esse mito Esse grande artista Eu acho que o Ney é um cara Para mim Ele está como o David Bowie Eu acho que é por aí a parada E é muito pouco Eu acho É muito pouco Limitar nesse lugar Claro, da voz Eu acho até o fato De eu ser intérprete Isso tem mais a ver até Do que com qualquer outra coisa As escolhas de grandes canções Para vozes Mas eu nunca me incomodei Porque de certa forma É uma maneira que as pessoas Tinham de me dizer Que gostavam do meu trabalho Então como é que eu vou Achar isso ruim? É claro que existe um limite Entre você acreditar demais No aval E de você querer Buscar alguma coisa Que não é sua E a música Para mim É um raio-x Da minha Da minha parada Eu tenho que ter Eu sei que as coisas Elas têm o seu tempo Elas não vão acontecer Do dia para a noite Elas não vão acontecer No instante que você Abre a boca e canta A primeira nota E nem essa relação Com o público Se dá dessa forma Hoje eu me sinto Melhor artista E mais feliz Do que nunca Fazendo o meu trabalho Que eu sei Que é fruto De tudo o que eu ouço E tudo o que eu não ouço Tudo o que eu assisto Tudo o que eu vivi Impossível você ser Não só eu Mas é impossível Você ser intérprete No Brasil Intérprete no mundo E não saber E não ter Ney Mato Grosso No seu repertório Assim como não ter Maria Bethânia Ou não ter Elis Milton Caetano Esses caras São os nossos Totens E a gente tem que ter Todo o respeito A essa história E não só a história Eu acho que o fato Desses caras Estarem fazendo Um trabalho Maravilhoso O Ney Sempre Surpreendendo Porque é um artista Incansável Então para mim É uma fonte De muito De muita gratidão Agora A música Principalmente Nos últimos Dez anos Ela vem Sofrendo Uma mudança Em todos os aspectos Os empresários Que cuidam Da carreira Dos artistas Eu sinto Que se eles Não se modernizarem A função deles Vai acabar Sim Vai A venda Que antes Era tão importante Que existiam Passes Milionários Hoje em dia Não funciona Mais dessa maneira Não funciona Porque eu acho Que hoje As pessoas Querem se relacionar Com pessoas E eu gosto Demais Do tempo Que eu estou vivendo Como artista E como pessoa O fato De eu poder Sair hoje Da praia E vir Para o teatro rival Cantar Estar aqui Fazendo esse programa Que eu admiro tanto Diante dos meus colegas Diante das pessoas Que estão aqui Comigo Nessa noite Eu acho muito importante Que o artista Se humanize Cada vez mais Para mim Todo exercício Artístico Cada vez mais Eu conseguir chegar Num lugar Cada vez mais Desnudo Cada vez mais Olhando para as pessoas Mas para chegar Mas para chegar Nesse lugar Desnudo É difícil O caminho É muito difícil E não tem Uma fórmula Isso que eu queria dizer Porque Antigamente Funcionava Da seguinte maneira O sujeito ia lá Dava vida Para uma gravadora Para gravar Um determinado trabalho Depois ele dava A mãe Os filhos Para uma rádio Poder tocar A sua música Aí ele emprestava O dinheiro De alguém Para poder Aparecer Num programa De televisão E aí Quem sabe Alguma coisa acontecia Hoje não é mais Dessa maneira Essa receita Ficou velha Hoje ninguém mais Sabe Exatamente Qual é a receita Para se fazer sucesso Qual é a receita Para ser palatável A um público Sim E existe O advento Da internet Que é uma coisa Importante De comunicação Mas não existe Essa bula Como é que você faz Por exemplo Para ir fazer show Em Manaus Ou fora Dos locais Onde Esse público Já existe Onde é mais fácil Se locomover Eu acho que a gente Está vivendo agora Um momento Que é muito interessante Eu acho que Apesar Disso O que acontece Hoje é o seguinte A música brasileira Feita Das melhores músicas Já feitas Nesse país Não pretensiosamente Falando da minha geração Mas existe Existe uma geração De músicos Intérpretes Compositores Instrumentistas Artistas De diversas formas Que estão Produzindo Circulando Ganhando dinheiro Sobrevivendo Da forma que for Legal Existe uma democratização E esse é o mercado Hoje que fomenta A música brasileira Pelo menos O mercado independente Hoje na música brasileira Na MPB Que é onde a gente atua Sei lá se ele já não é Mais sei lá 90% da parada Então você não tem mais Que ter uma Uma peneira Para chegar no público O meu público Está ali na internet Eu preciso mais Que o meu público Deponha a meu favor Do que a imprensa O meu público Consegue fazer Com que eu chegue A um milhão de views Porque se é bom o trabalho Eles se empenham Não o público Mas a coisa é Você não bota um milhão de views Com shows Eu trabalho com show O meu produto é show O meu produto não é disco O disco é um negócio Que eu faço Que eu adoro fazer Mas é para eu poder Estar na estrada A cada dois anos Você faz um disco Que é um pretexto Para você continuar trabalhando É uma renovação De repertório É uma renovação De repertório Para você continuar trabalhando Agora você Estava falando Dos ícones Da música Você falou Milton Ney Caetano Gil Mas a gente estava Conversando sobre repertório E você sugeriu Cantar uma música E eu adorei Você ter lembrado Dessa música Do Luiz Bonfá Sim Que é Manhã de Carnaval Você canta pra gente? Vamos lá Manhã Tão bonita Manhã Na vida Uma nova Canção Cantando só Teus olhos Teu riso Tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das cordas Do meu violão Que só Teu amor Teu amor Procurou Vem Uma voz Falar Dos beijos Perdidos Nos lábios Nos lábios Teus Canta o meu coração Nananananananananananananananananananananana Onde existe Uma onda musical Própria ali De São Paulo Muito forte Sim Muito Muito importante Que Às vezes se distancia Um pouco do Rio de Janeiro Quem são os nomes Dessa vanguarda Musical Paulista Que você gosta? São muitas pessoas É que São Paulo Na verdade Virou um lugar Que recebe Todo tipo de música Hoje Então Essa nova Música Ela vai de A a Z Total Tem desde o samba Da Fabiana Cosa Tem Sei lá O Carimbó Da galera que vem do Pará E está produzindo em São Paulo Aila Gabi Felipe Cordeiro Manuel Cordeiro Galera do Rio Grande do Sul Ian Ramil Que está sempre lá também Apanhador só Alice Caymmi aqui do Rio Que está sempre lá também Fazendo show demais Então São Paulo virou um lugar Onde a indústria De shows Se movimenta muito Então por isso que os artistas Estão todos lá Mamundi Que é aqui do Rio Foi morar lá A galera está indo Assim aos poucos Mas enfim Tem muita gente Da cena nova Que eu amo Pessoalmente Simone Maser Claro Como não Simone Maser Simone está aqui hoje Um beijo Simone Adorei te ver aqui Agora Alice Simone Alva Rocha Nossa gente Lineker Zé Manuel Chega né Já falou um monte Agora está bom Muita gente Então vamos fazer Uma outra música Que acho interessante Você ter escolhido Para cantar No teu repertório Uma música De uma cantora Que é um ícone Mexicano Uma mulher De uma importância Para a música latina Incrível Você canta Soledad Para a gente Canto Vamos lá Soledad Foi uma noite Sem estrelas Quando ao irte Me deixaste Tanta pena E tanto mal Soledad Soledad Desde o dia em que te fuiste En as calles Vuelve já 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 Vuelve já